Oh, quisera bem poder falar de Cristo De um amigo verdadeiro, justo e bom E dizer do que ele fez por minha vida E que todo mundo ouvisse do alto som Ninguém tem amor igual a Cristo Oh, nem mesmo afeto maternal Nada pode ao seu amor ser comparado Ninguém tem amor igual Minha vida estava cheia de perigos Quando Cristo me encontrou pra me salvar Os seus braços me cercaram com desveno Consertou-me os passos, fez-me caminhar Ninguém tem amor igual a Cristo Oh, nem mesmo afeto maternal Nada pode ao seu amor ser comparado Ninguém tem amor igual Cada instante está comigo e me segura Mais e mais no seu amor, no seu poder É que um dia nesta terra santa e pura Seu semblante muito querido Seu semblante muito querido eu posso ver Ninguém tem amor igual a Cristo 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 Obrigado.